Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Cantando eu me sinto bem Disfarço meu coração No dia que eu não canto Quase morro de paixão Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Chora violão, amigo Encostado no meu peito A dor que eu estou sentindo Só você pode dar jeito Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Se eu pudesse voar Saia cortando espaço Eu beijava tua boca E dormia nos meus braços Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Faz saudade Por favor, me deixe em paz Vai dizer pro meu amor que eu já sofri demais Faz saudade Por favor, me deixe em paz